Olá fazendeiros, bem-vindos ao terceiro episódio aqui da série da área de pesca. Hoje eu vou mostrar aí a área 2 e a área 3, mas antes de começar esse vídeo já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou mostrar aqui todos os detalhes da área 2 e da área 3, quais espécies tem a maior probabilidade de você pescar aqui nessas duas áreas. Lembrando que não é regra de essas espécies virem somente nessas duas áreas, pode vir qualquer espécie aqui, mas a probabilidade dessas espécies virem aqui é maior. E eu vou mostrar para vocês tudo agora no material que eu e o Leandro Anquinho preparou aqui para o conteúdo dessa série especial a área de pesca. Então vamos lá. Bom fazendeiros, na área 2 são 7 espécies que gostam muito dessa área. Lembrando que os peixes podem ser pegos com isca em qualquer local, mas essas 7 espécies aqui tem o seu lugar favorito que é a área de número 2, a área com alguns lírios de água. Então eu vou começar aqui pelo peixe da página 8, ele pode ser pescado aí com isca azul ou isca amarela. O círculo dele é médio e o peso máximo são de 6,685 kg. Ele dá 16 XP quando você captura ele. Na página 22 tem a segunda espécie. Você aí pode também capturar ele com a isca azul ou isca amarela. O peso dele também, máximo, é de 6,685 kg. E o círculo dele é pequeno, ou seja, é muito difícil pegar ele, tá? E ele te dá 16 XP's. Já na página 41 tem o salmão vermelho. Esse é mais fácil de pronunciar. A isca dele, para você capturar ele, é vermelha. Também o peso dele, máximo, é de 6,685 kg. O círculo já é grande e te dá 4 XP's. Já na página 21 tem essa outra espécie aí que você consegue pegar com a isca verde ou isca amarela. O peso máximo dele também é de 6,685 kg. Para você ganhar o peixe de platina. Te dá 14 XP's e o círculo dele é pequeno. Na página 30 tem essa outra espécie que você pode capturar aí com a isca azul. O círculo dele é médio. Peso máximo 6,685 kg e te dá 12 XP's. Já na página 4 tem essa outra espécie aí que você consegue pescar com a isca verde ou a isca roxa. Peso máximo 6,685 kg e te dá 12 XP's e o círculo é pequeno. E a última espécie está na página 27. Também você consegue pescar aí com a isca verde e a isca roxa. O peso desse aqui, pesquisando aí pelas fazendas que conseguiram aí pescar essa espécie. O peso máximo que eu vi foi de 3,71 kg. Mas se você pescou essa espécie e tem o peso aí maior que essa, deixe no comentário do vídeo que eu vou editar. Lembrando que esse material aqui foi tudo pesquisado lá no site Heidei Fandong. E está faltando algumas informações aí. Tem informações incompletas que a gente tem que correr atrás. Essas aqui é uma delas. Não tinha o peso máximo lá. Então eu fui pesquisar, tá? O círculo desse peixe é o círculo pequeno. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou lá para a fazenda. Vou voltar lá para a fazenda. Voltamos aqui para a área. Porque eu vou pescar agora aqui na área 2. Eu tenho todos os peixes dessa área. Então vamos ver aqui. Eu vou fazer o teste. Porque essa área tem muito peixe de círculo pequeno. Vou ver aqui. Vou pescar com a isca verde. Vamos ver aqui o que vai vir. Qual vai ser o círculo. O círculo grande não vai vir aí muito peixe dessa área. Porque o peixe dessa área tem só um. Que é com a isca vermelha. Que é o salmão vermelho. E o resto é com círculo médio. Outros com círculo pequeno. Vou pegar aqui com a isca amarela. Vamos ver aqui. O que vai vir. Pequeno. Vamos ver. É muito difícil. Com a isca amarela. Tem aí o peixe da página 21. Vamos ver aqui. Olha aí. Ele mesmo da página 21. Consegui aí. Quatro quilos. E é ele. O peixe da página 21. Então. Já fizemos aí duas áreas. A área 1 e a área 2. Bateu certinho. Agora vamos voltar lá para o material. Que eu vou mostrar aqui. A área 3. Que é a área aqui. Perto da cachoeira. Então essa área 3 tem oito espécies que gostam muito dessas áreas. Lembrando que você pode pescar qualquer tipo de peixe. Mas essas oito espécies aqui gostam muito dessa área 3. Que é a área juncoso com mato sob cachoeira. E juncoso quer dizer abundante em jungos. Que é um termo genérico pelo qual são designados diversas plantas. De porte médio. Caules cilíndricos. Ocos que crescem em lugares úmidos. E a primeira espécie está na página 20. Você pesca aí com a isca roxa ou isca amarela. O peso máximo 6,685 kg. Ele é capturado com círculo médio. E te dá 18 XP's. A outra espécie está na página 25. A isca é verde. Peso também de 6,685 kg. O círculo é grande. Então é fácil de capturar esse peixe. E te dá 8 XP's. Na página 31. Está essa outra espécie aqui. Que é capturada com a isca roxa. 6,685 kg. É o quilo máximo. Você consegue o peixe de platina. E aí 4 diamantes. O círculo médio. E te dá 16 XP's. Na página 18. Tem esse peixe verdinho aqui. Que você consegue capturar ele com a isca roxa. Ou a isca verde. 6,685 kg. É o peso máximo. Te dá 12 XP's. E o círculo é médio. Na página 10. Está essa outra espécie aqui. Pintadinha de azul. A isca é roxa. E azul. 6,685 kg. Também. É o quilo máximo dele. O círculo médio. E te dá 14 XP's. Na página 28. Está esse peixe aqui. Verde e amarelo. Você consegue capturar ele pela isca verde. Ou isca amarela. O peso máximo. 6,685 kg. Te dá 14 XP's. E o círculo dele é grande. Na página 24. Você consegue pescar essa espécie com a isca amarela. O peso que eu vi. O máximo dele foi de 4,283 kg. Ele te dá 20 XP's. O círculo dele é pequeno. A última espécie está na página 17. Você consegue pescar ele com a isca azul. 3,900 kg. Foi o máximo que eu vi. Do quilo dele. Te dá 12 XP's. E o círculo é pequeno. Quero aqui abrir um parênteses. Para essas duas espécies aqui. Da página 24. Página 17. Não tinha informação do quilo máximo lá no site. Então pesquisando. Essas foi o quilo que eu encontrei. Da página 24 e da página 17. Eu vou pescar agora. Vou voltar lá para a área. Porque justamente na página 24. Está faltando a espécie. Na página 24. E na página 17. Vamos ver se eu consigo capturar eles agora. Então fazendeiros. Voltamos aqui. Para a área de pesca. Vou mostrar para vocês aqui. A página 17. E a página 24. Onde essas. A espécie. Está faltando. Da área 3. Aqui. A página 24. E a página 17. Vamos ver se eu tenho a sorte. De pescar. Essas duas espécies aqui. Então a página 17 aqui. É a isca azul. Tá. O círculo pequeno. E da página 24. É a isca amarela. Também círculo pequeno. Então o que eu vou fazer. Então lembrando aqui. Que. Pode vir. Como pode não vir. Pode vir aqui outras espécies. Porque os peixes podem ser pegos aí. Em qualquer local. Mas a probabilidade. Dessas espécies aqui. Né. Das oito espécies. Tem a preferência aqui. Dessa área 3. Mas. Possa ser que eu. Capture aí. Outra espécie. Tá. Então nada impede. Então vou ver aqui ó. Qual que eu vou pegar. Vou testar aqui primeiro. A azul. Vamos ver aqui. Qual vai ser o círculo. Ó. Círculo médio. Não interessa para a gente. Porque. Para mim. A espécie que está faltando. É a do círculo pequeno. Então médio. Não interessa. Vamos ver mais uma vez aqui. Qual vai ser o círculo. Também ó. Círculo médio. Não interessa para mim. Vamos ver aqui. Se vai vir círculo pequeno. Com a isca amarela. Ó. Círculo pequeno. Então aqui ó. Saiu. É assim mesmo. Vamos ver aqui com a isca azul. Ó. Médio. Não serve para mim. Vamos tentar de novo com o azul. Só tem um. Duas espécies nessa área aqui. Que está faltando para mim. Então fica um pouco mais difícil. Porque pode vir aqui outras espécies né. O jogo ele dificulta aqui um pouco a nossa vida. Então pode vir aqui outra espécie tá. Outras espécies aqui. Já que está faltando só duas espécies. Para eu completar o livro. Ó. Círculo pequeno. Da azul. Vamos ver aqui. Qual vai ser o peixe. Que vai vir para mim. Vamos rezar que seja. O peixe que está faltando né. Vamos ver aí. Olha aí. Ele é o peixe da página 17. Aí. Novo peixe. Consegui. Aí. Olha aqui. Vamos lá para a página 17. Olha ele aí. Página 17. Consegui um peixe bronze. 1,992 kg. Tá. Então lembrando que o peso máximo que eu pesquisei lá. Foi de 3,950 kg. Então. Novo. Tá aí. Consegui. Capturar uma nova espécie para o meu livro. Que é o livro. É o da página que está faltando 17. E eu clicando aqui nele. Eu consigo um diamante. Então. Consegui aí. Fechar mais uma espécie da área. Agora vai ficar faltando só a espécie da página 24. Que eu vou testar depois com a isca amarela. Tá bom. Então pessoal. Fechando aqui a área 3. Tá. Do episódio de hoje. No próximo episódio. No episódio 4. Eu vou falar da área 6. Que é essa aqui. E a área 7. Que é essa outra área aqui. Tá. Então. Atenção. Para o episódio 4. Que vai ao ar. Amanhã. Então. Área 6. E área 7. Amanhã. Aqui no canal. Da Fazenda Elite. Tá. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí. Com os outros fazendeiros. Que é super importante. Vai ajudar. Muito. Aos fazendeiros. Tá bom. Então. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.